Os cachorros mais fortes dos desenhos, Kripto, Kripto imagino eu que vocês já conheçam, é o famoso super cão kriptoniano da DC Comics Kripto é um cachorro galera, da mesma terra onde veio o Superman, a Supergirl e todos os kriptonianos Ele tem literalmente todos os poderes do Superman, super força, super velocidade, olhos laser e entre outros Iggy, Iggy é um cachorro de Jojo cuja tem um stand bem interessante O stand do Iggy é versátil, é composto de areia cuja massa ele pode lançar com muita força ao usar para construir várias formas Como o Iggy tem um ótimo olfato, ele consegue detectar pessoas de longe com o Ando, ou até mesmo para seu stand E o outro cachorro aqui é o Jake, o famoso cachorro de hora de aventura, irmão de Fink que tem poderes de se esticar e ganha uma grande força com isso Seus poderes vem de um alienígena que engravidou seu pai, sim, literalmente isso que vocês ouviram, que deu essas propriedades para ele E no geral vocês conhecem muito bem o Jake, não é mesmo?